O decreto foi assinado durante o Fórum Nacional de Licenciamento Urbanístico e Ambiental, realizado em Campo Grande. Com esse decreto, os profissionais da arquitetura e da engenharia vão ter um sistema na internet para conseguir a licença para construção. Lá, serão lançados os dados referentes ao imóvel. Se estiver tudo ok, o alvará sai na hora. Antes, o processo poderia demorar meses. O secretário da CEMADUR revela que o sistema vai contemplar as construções mais simples. São obras de baixa complexidade. O que nós estamos falando é de casas, residências unifamiliares. Nós estamos falando de salão comercial até 500 metros quadrados. Isso corresponde 70% dos processos que entram dentro do município. O projeto que já existe em outros municípios visa desburocratizar as obras e implementar a confiança nos profissionais. Ele, tendo o terreno e tendo a importância financeira, ele vai poder iniciar a obra desde que ele assine uma declaração de que exatamente o que ele vai fazer ali é justamente o que coincide com o alvará. Depois da assinatura no fórum da área, o projeto segue para a Câmara dos Vereadores e setores de controle e análise. A expectativa é que o decreto ajude a fomentar a construção civil. Fazendo isso, nós vamos dar toda a atenção para aquelas obras mais complexas. As obras que precisam de ter uma atenção do município, para que a gente possa ser célebre, que a gente possa ser objetivo e consiga com isso trazer, fazer uma cidade competitiva, gerando emprego, fazendo com que as pessoas possam comprar o seu material de construção. A cadeia da construção envolve muitas indústrias. A Câmara dos Vereadores A Câmara dos Vereadores